Vamos falar agora sobre o reajuste salarial dos servidores do Estado do Mato Grosso do Sul? Coloca a Lorraine por aqui, porque hoje pela manhã teve até uma coletiva de imprensa para falar sobre esse tema. E a Lorraine foi quem acompanhou essa coletiva, essa reunião, e diretamente lá da Rádio CBN Campo Grande, rádio que também faz parte aqui do Grupo RCN de Comunicação, a minha querida Lorraine então vem trazendo as informações para a gente. Lorraine, minha querida, tudo bem? Bom dia! Oi, Rúdia, bem por aqui, bom dia para você, também a todos e todas que nos acompanham. Pois é, temos aí novidades para os servidores estaduais, os mais de 80 mil servidores públicos de Mato Grosso do Sul vão ter reajuste linear de 10%, conforme anunciado nesta terça-feira pelo governador Reinaldo Azambuja. O governador entregou na Assembleia Legislativa o projeto de lei que prevê esse aumento. Os servidores também terão um abono anexado na tabela de vencimentos. Outra mudança é a data base do reajuste, que passou de maio para janeiro, e o abono salarial é incorporado ao salário base. Algumas carreiras, como polícia militar e o administrativo da educação, da área da educação, terão readequação. São 15 projetos entregues aí pelo governador Reinaldo Azambuja para a reestruturação de carreiras, e o governador disse que discute com as categorias essa reestruturação. Com o reajuste de 10%, o impacto na folha de pagamento será de R$ 1,2 bilhão no próximo ano. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Paulo Correia, prevê que o projeto seja votado em até 15 dias. Outra informação também anunciada agora de manhã pelo governador Reinaldo Azambuja, se refere aí ao pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores, segundo o Reinaldo Azambuja. Esse pagamento será feito no dia 10 de dezembro. A primeira parcela foi paga em julho, junto com a folha salarial. Em janeiro, então, teremos aí esse reajuste linear de 10% para os servidores públicos aqui de Mato Grosso do Sul. Viu, Rúdia? Olha, logicamente a gente sabe que esse reajuste já era bastante esperado pelos servidores, né? Já vinha sendo até questionado. Logicamente também, à medida do possível, aquele reajuste que já era esperado aconteceu. E a gente também traz aqui as informações, né, minha querida? Lorraine, muito obrigado. Viu, um forte abraço para você, hoje toda de azul, né? É azul e roxo, é isso mesmo? É azul e preto. É azul e preto. É que minha tela aqui está esquisita. Mas está linda, viu? Um beijo para você e até mais. Obrigada, bom trabalho por aí. Obrigado, valeu.